Kira O meu sonho seria o de não dançar nunca mais. Seria muito chato. Um segredo. Eu pego todos os trabalhos da Emily. Mas se disser pra alguém, vai servir comigo. Um segredo é que eu ronco toda noite. Bastante. Meu emoji favorito é o do beijinho. Pro meu maxi. Meus emojis favoritos são os três macaquinhos. Assim. É isso. Estilo musical favorito é o pop. Óbvio. Taylor Swift, Belinda. Ou qualquer um dos dois Justins. O meu estilo musical é o pop. Mas na realidade, tudo que dê pra dançar. Matéria favorita? Qualquer aula com o meu maxi. Ai, a minha matéria favorita... Qualquer uma que não seja matemática. Minha amiga favorita? A Penny. Ela é super. Meu melhor amigo é o meu cachorrinho Tobias. É assim, pequenininho e é muito lindo. Nos vemos na estreia de Vicky RPM. Muito em breve. Na Nick. E também nos bastidores através do aplicativo da Nick Play. Ou no mundonic.com. Vai ser super. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.